Bom dia alunos, trouxeram os materiais que eu solicitei na última aula para a gente fazer os experimentos hoje de slav. Bom dia professora, eu trouxe os materiais que a senhora solicitou na última aula, tá tudo aqui. Bom dia professora, eu trouxe o material. Então coloquem na mesa que eu quero ver. Eu trouxe uma, duas, três colas professora, bicarbonato, várias tintas, várias tintas, porque eu não sei que cor eu vou escolher para fazer o meu experimento. Várias tintas, um recipiente e uma colher. Esses são os meus materiais professora. Trouxe um pote professora, o tapoézinho da minha mãe. Ela tem os cílios desse tapoé, falou se eu tomar cuidado, porque ela só tem três desse. Peguei uma colher também, mas a colher eu peguei escondido, porque se eu tivesse pedido ela me deixa. Trouxe uma colinha que eu tinha lá, que eu ganhei do material que eu ganhei esse ano e trouxe essa tinta professora. Isso aqui é bicarbonato. Eu consegui só trazer um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Foi o máximo que minha mãe liberou. E um pouquinho de nada de... Ai, esqueci o nome disso. Água boricada que eu pedi para a minha vizinha lá emprestado, porque ela tem bastante material lá e eu pedi só um pouquinho. Ó, professora, acho que dá para fazer o slime aqui. Como é valendo nota, professora, eu tive que correr atrás dos materiais, quero tirar uma nota boa. E é esses meus materiais. Vou colocar aqui na ordem. Olha o materialzinho dela. O que que foi que tá rindo aí, ô riquinha? Pelo menos eu trouxe, pelo menos eu trouxe. Muito bem, então comece fazendo experimento de slime e é valendo nota. Tenho que caprichar, eu preciso tirar 10 de qualquer jeito. Vou fazer verde, cor da sorte. Coloquei, agora a tinta. Ixi. Ahem, 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 ahem. Olha a colinha dela. E daí, que pequenininha, o que que tem? Pelo menos vai sair alguma coisa daqui. A sua pode ser grande, mas quem garante que você vai acertar no experimento? Claro que vou, garota. Quero ver, conseguir fazer um experimento grande com esses pouquinhos materiais. Aliás, quero que me falem como foi o final de semana de vocês. Professora, meu final de semana foi incrível. Esse final de semana passamos na nossa casa em Angra com meus tios, minhas tias, meus frios, minhas primas. O papai comprou um telão enorme. Aí ficamos a noite inteira assistindo Netflix. Altas séries, professoras. Aí mamãe aproveitou e encomendou comida japonesa, né? Eu gosto muito de comida japonesa. Agora minhas primas. Aí ficamos assim, só comendo comida japonesa, assistindo Netflix. Aí no outro dia fomos pra praia, depois voltava pra almoçar, depois voltava pra praia de novo, andamos de barco, enfim. Ah, professora, esse final de semana foi muito da hora. A gente foi pra casa dos meus primos lá. Minha tia fez uma sessão de pão com mortadela. Mas veio assim, cada um levou umas coisinhas. Uns levaram pão, outros levaram mortadela. Outros conseguiram comprar o Guaraná. Guaraná não, né? Tubaina, né? Porque Guaraná tá oi da cara, professora. Aí se reunimos lá, cada um comeu só um pãozinho e meio com mortadela. Colocamos lá umas músicas, professora. Foi muito, muito divertido, porque eu vou até uma hora da manhã só comendo um pão com mortadela e dançando. Só... Olha a meleca que ela tá fazendo. Nossa, tá se sujando todo. Dá pra fazer um experimento tão simples. E daí, menina? Deixa eu. Pelo menos tá saindo alguma coisa aqui, ó. Ó, ó, ó. Ih, ó. Tá dando a liga já. Ih, 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 ó. Acho que já tem um slime aqui, ó. Ó, riquinho. Ó, ó, ó. Ó, ó. Por acaso. Eu, hein? Se sujar toda só pra fazer um experimento tão simples. Tem colher pra isso, ó. Pra gente não se sujar. Agora é só mexer, 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 mexer e tá pronto o experimento. E esperar o meu 10. Ha, 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 ha. Hum. Riquinha, riquinha. Ah, se liga aqui, ó, 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 ó. Hum. Deixa eu me concentrar aqui. E aí, já terminaram? Vou dar só mais 5 minutinhos, hein? Professor, espera só mais uns 10 minutinhos. Porque o meu não tá ativando. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu trouxe os melhores materiais para fazer esse tipo de experimento. E não tá ativando. Eu não sei. Por favor, professora. Só mais uns minutinhos. Nem uns minutinhos a mais. Já dei muito tempo pra vocês fazerem esse experimento. Agora, um de cada vez, me amostra que vou avaliar e dar as notas. Ué, o dela tá dando certo. Como ela conseguiu fazer com tão poucos materiais? Hum. Eu acho que eu acertei em todas as quantidades, professora. Mesmo sendo um pouquinho. Ficou bem macia, professora. Ó, ó. Tá parecendo um mousse de morango. Hum. Aí, professora. Os meus simples materiais saiu isso daqui, ó. Ó, perfeito. Do jeitinho que a senhora pediu na lousa lá, ó. Ficou todos os requisitos. Ó, macia. Fazer um clique. Ó, Riquinho, clique, ó. Ó o clique, professora. Hum. Ah, professora. O meu ficou assim, professora. Eu não sei o que aconteceu. Tô achando que sabotaram o meu experimento. Tenho certeza. Porque ele tinha tudo pra ser o melhor da sala. Porque eu fui a única que trouxe vários materiais incríveis. Tô achando que sabotaram, sim. Só pode ter isso. Alguém sabotou os meus materiais. Por isso que não tá ativando. Mas que meleca é essa que ficou seu? Que horror. Professora, me dá pelo menos uma nota 9, professora. Menos do que isso, eu não posso tirar, professora. Porque eu sou a melhor aluna da sala. E eu fui a única aqui a trazer os melhores materiais. E tenho certeza que sabotaram o meu slime. Por isso que ele ficou assim. Nota 0. Zero, professora? Como assim, professora? Eu não posso tirar 0, professora. Reconsidera, por favor. Tenho certeza que sabotaram. Não é possível, professora. Uau, Jaciara. Parabéns. Perfeito. Tudo que pedi na fórmula tá o seu. Certinho. Parabéns. Nota 10. 10, professora. Valeu, professora. Ai, Riquinha. Tirei um 10, ó. Vou ter que te dar umas aulas de experimento. Tirei 10, ó. Eu não trouxe quase nada. Você só me zoou a aula inteira. Falando que não ia dar certo. Aqui, ó. Deizão. Deizão. Tchau, Riquinha. Quer um pedacinho da minha slime? Não, não quero. Impossível. Mas isso não vai ficar assim. Vai ter revanche. Vou descobrir quem sabotou o meu material. Por isso que não deu certo. O que que foi? Me achou bonita por esse caminho olhando, garota?